Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estatura mediana e hoje eu estou usando a camiseta do projeto pré-ENEM 2022 na cor magenta. E vamos então para a nossa aula de número 5 de redação. E na nossa aula 5, como fazer a ligação das ideias entre a introdução e o desenvolvimento da redação. Muito bem, na aula anterior nós começamos a ver um pouco sobre essa coisa dos conectores, dos conectores interfrásticos e como a gente usa esses conectores a nosso favor para ligar essas ideias do texto, pensando esse texto na sua totalidade e nesses elementos que fazem com que ele seja um texto que tenha um sentido completo dentro de todos os seus elementos que o compõem. Hoje então a gente vai ver mais especificamente como fazer a ligação dessa introdução com o desenvolvimento da redação. Porque lembrando que para a gente construir uma boa redação e alcançar nota mil, a gente precisa sempre identificar o tema, o que se pede nesse tema, o que eu preciso refletir sobre o tema proposto na redação. Aí eu uso os textos de apoio, leio, interpreto, seleciono as informações que vão contribuir com a minha construção de texto, seleciono as minhas informações de bagagem cultural que eu tenho sobre aquele tema ou sobre algo que se aproxime daquele tema. Então eu faço essa seleção primeiro. Antes de começar a pensar a construir esse meu texto, eu faço a seleção dessas informações, das informações que eu tenho a respeito do tema. Depois, eu já conheço a estrutura da redação, precisa de uma introdução, desenvolvimento 1 e 2, conclusão, como eu vou introduzir esse meu texto? Eu preciso de uma tese. Se tu perdeu essas primeiras aulas que fala sobre o que é a tese, como construir a introdução e esses elementos tão importantes para começar o texto de redação, acompanha nas aulas lá do YouTube que tem tudo certinho para dar segmento aqui. Então, a gente parte desse início, né? De já sei construir, tenho a ideia de como faz esse início de texto, esse princípio de texto de redação, do texto dissertativo argumentativo e depois disso eu vou para o detalhamento, né? Trabalhei os conectores interfrásticos, já sei que uma frase precisa ligar a outra e e agora eu vou para como eu faço essa introdução, ir para o meu desenvolvimento. Onde ela aparece, como ela aparece nesse meu desenvolvimento, né? Isso é muito importante porque essa introdução, ela não pode estar solta e isolada porque ela faz parte do texto. Portanto, hoje a gente vai aprender um pouquinho disso. E aqui, eu trouxe então os conectores da redação, uma coisa leva a outra coisa. Observemos que nós temos aqui o personagem coisa do Quarteto Fantástico, uma coisa que leva a outra coisa. Eu trouxe essa imagem não à toa, eles estão num carro indo, as duas coisas indo na mesma direção e eu trouxe essa imagem para a gente pensar também sobre as possibilidades interpretativas das palavras, né? Do que são as palavras. Porque quando eu digo uma coisa leva a outra coisa, muitas vezes a gente fala, a gente usa essa expressão, que uma coisa leva a outra coisa. Beleza, mas aí eu posso ter uma ambiguidade de sentido aqui, né? Então, o que que é essa coisa? Eu tô falando do personagem coisa ou eu tô falando das coisas pra... Simplesmente, ah, essa coisa aqui, pra eu não dar um nome, né? Específico. Bom, então, aqui a gente tem essas duas coisas que vão pra mesma direção, elas tomam o mesmo caminho e isso vai ter um propósito dentro do meu texto. As coisas interligadas além dos parágrafos. Aqui eu tô falando das coisas específicas do texto dissertativo argumentativo, né? Bom, conectar, então, as partes do texto para que ele seja rico em coesão e signifique em sua totalidade depende da conexão entre as frases que o compõem. Mas antes disso, da conexão entre as palavras que compõem as frases. E aí, mais uma vez, retomando, né? Aquele detalhe de que o texto, ele funciona na totalidade. A gente pensa no texto não com o isolado, né? Com os elementos que compõem esse texto. Mas por que esses elementos que compõem esse texto estão ali e por que que um significa em relação ao outro, né? Daí a gente vai pra parte dos conectivos, dos conectores, né? Dentro dessa totalidade de texto e isso fica muito mais claro. Depois a gente vai ver um exemplo dentro da redação e, uau, como isso vai fazer sentido. Certo? Então, pensando nessas partes do texto para que ele seja rico em coesão, né? No sentido de que ele tenha essa ligação das informações, né? A construção da redação necessita de harmonia entre a introdução e o desenvolvimento das ideias apresentadas na tese. Ora, se a construção da redação necessita de harmonia entre a introdução e o desenvolvimento das ideias apresentadas na tese, então significa que eu não posso, mais uma vez, pensar no isolado. Eu penso na totalidade e nessas partes funcionando uma em relação à outra. Então, por isso que, como a introdução vai para o desenvolvimento? Professora, eu sei construir uma introdução, mas eu não sei desenvolver. Em que parte acontece essa ruptura, né? Porque a introdução faz parte do texto, então a fluidez tem que ser natural. Mas essa fluidez só vai ser natural quando eu pensar na totalidade desse texto. Essa introdução, então, ela inicia a minha ideia, né? É aí que eu preciso lá, de pensar na totalidade da tese, né? Que eu tenho uma frase introdutória, eu tenho a explicitação do tema e eu tenho apresentado o que eu vou desenvolver de argumento, né? Argumento 1 e 2, que serão desenvolvidos. Construído isso, isso tem que ser continuado. Só que isso não pode ser continuado assim, plantei a informação aqui. Precisa ter uma continuidade. Precisa ser suave essa continuidade, nessa produção de texto. Então, essa é a ideia quando a gente pensa que a construção da redação necessita de harmonia entre a introdução e o desenvolvimento das ideias apresentadas na tese. Para isso, além dos conectores interfrásticos, precisamos também dos conectores que formam o período e dos organizadores textuais. Aí a gente já começa a falar de coisa difícil mais uma vez. Mas uma coisa leva a outra coisa, não é isso? Muito bem, então, aqui a gente não pensa na dificuldade, mas na função dessas coisas. O que são essas coisas? Elas têm um propósito de estarem ali, por isso que elas vão para o mesmo caminho. Aqui, eu peguei um exemplo isolado para a gente pensar naquele propósito de... Porque o significado de uma palavra e dessa palavra que está fazendo a ligação dentro dessa construção de frase e porque ela pode ou não ser substituída. Muito bem, esse pois, ele está aqui com uma proposição. E aí eu tenho duas perguntas. Que palavra poderia substituir sem alterar o significado de uso no contexto em que aparece a palavra pois? Eu pergunto se tem a possibilidade, né? E qual seria essa palavra que poderia substituir esse pois aqui sem alterar o valor de sentido? Porque ele tem um valor de sentido aqui. Ele tem um significado específico ali. Ele está explicando, não é isso? Saí de casa cedo e o motivo pelo qual eu saí de casa cedo é porque eu não queria me atrasar. Então, eu estou explicando por que eu saí de casa cedo. Percebem? Esse significado de cada palavra é o que faz com que ela exista por um propósito dentro daquele contexto em que ela está inserida. É por isso que eu tenho que pensar se ela pode ser substituída por outra e por qual outra. E aí, esse é um exercício que eu devo fazer quando eu estiver estudando lá para a minha redação, nota mil. Certo? Eu vou identificar quais são essas palavrinhas que conectam o texto na totalidade dele, né? Uma palavra a outra, uma frase a outra, formando um parágrafo, o outro, interligados. E a segunda pergunta, a frase poderia ter inversão de ordem das informações sem alterar o significado original da mensagem? Então, aqui eu tenho outra questão importante, né? Quando eu dou uma informação, quando eu construo uma frase pensando numa informação específica, eu posso construir ela de formas diferentes sem alterar o significado que eu pretendi de início? Existe essa possibilidade? Aí, aqui. Como a gente encontra esses caminhos? Então, para a primeira pergunta. Sim, poderia ser substituída a palavra pois, sem alterar o significado, o significado primeiro, né, dessa palavra pois, que está pretendendo explicar ali o motivo de sair de casa cedo, por palavras como porque e visto que. Porque esses são elementos que pertencem ao mesmo grupo do pois, porque eles têm esse mesmo valor semântico, né, esse mesmo valor de significado. Então, eles podem substituir o pois ali, sem alterar o valor de sentido. E depois, a frase poderia ter inversão de ordem das informações sem alterar o significado original da mensagem? Não, porque para inverter a ordem das informações, sem alterar o significado original da mensagem, deve-se substituir o pois em por isso. Então, se eu quero alterar, eu quero trocar de lugar, né, as palavras aqui para reconstruir essa frase. Não queria chegar atrasado, por isso saí de casa cedo. Então, eu preciso mexer aqui, mexer ali e fazer com que essa coisa, essa uma coisa que leva a outra coisa, caminhem para o mesmo destino. Certo? Isso é fundamental. E agora vamos para a redação nota mil. Vamos analisar essa parte tão importante que é a conexão dentro desse texto, para que ele seja fluido, dentro de uma redação nota mil. Aqui nós temos a introdução. Nísida Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto. E também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Como foi construída essa introdução? Eu destaquei aqui com cores diferentes para a gente conseguir enxergar cada elemento dessa totalidade que é a introdução. Eu tenho a frase introdutória, destacada em laranja aqui. A explicitação do tema, porque a temática era em relação a doenças, patologias mentais. Então, eu tenho aqui especificado isso, muito bem destacado esse tema. Isso é importante, porque eu preciso falar do tema na minha introdução. E depois, eu tenho o argumento 1 em amarelo e o argumento 2 em azul. Por que é importante destacar isso aqui e conseguir identificar como é construída? A gente pensa na totalidade, mas a gente enxerga esse micro que faz o macro. Isso é fundamental. Porque aqui, quando eu analiso as coisas interligadas além dos parágrafos, na redação nota mil, no desenvolvimento 1 e 2, para eu identificar como essa introdução vai para o desenvolvimento 1 e 2, o que eu preciso saber as partes, os elementos que estão lá e onde eles vão aparecer aqui. Então, aqui no desenvolvimento 1, primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Então, esse destaque em amarelo aqui é o que aparece aqui na introdução, destacado em amarelo também, informações corretas sobre o assunto. A ignorância, né? A ignorância significa que a falta dessas informações corretas sobre o assunto causa, né? É uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. E aí, eu destaquei nesse desenvolvimento 1 aqui, não só essa frase aqui de introdução do desenvolvimento, que identifica a marcação do argumento lá na introdução, mas eu destaquei também os elementos de coesão, né? Então, lá, o primeiramente, o organizador textual, né? Depois, sob essa ótica. Então, reparem que essa autora, ela não larga a ideia, ela acrescenta a ideia e faz com que essa ideia faça parte da totalidade desse texto, através desses conectores e dos organizadores textuais, né? Aparece um visto que aqui também. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, então, eu estou falando que esse ocorrido, né? Ela deu um exemplo aqui no segundo período. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. Ela cita, né? Um exemplo, ela acrescenta aqui um elemento da bagagem cultural e, depois disso, explica isso. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro. Eu consigo estabelecer esse comparativo, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, mais um elemento coesivo aqui, para que essa ideia do último período do parágrafo 1, de desenvolvimento 1, esteja conectada ao primeiro período do desenvolvimento 1. Então, reparem o quanto isso é importante, né? Como eu consigo fazer essa ligação do meu primeiro período de desenvolvimento com o último período de desenvolvimento? E, ainda assim, ligando tudo isso lá na introdução. É dessa forma que essa introdução aparece nos meus desenvolvimentos. estabelecendo, usando esses conectores, esses organizadores textuais, esses detalhes que fazem com que esse texto seja coeso. No desenvolvimento 2, do mesmo modo, eu consigo enxergar a introdução aqui. Está destacado em azul. O que? Se a gente voltar, na introdução destacado também em azul, argumento 2. Existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Desenvolvimento 2. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito. Reparem, isso é importante. Como a gente enxerga o que existe na introdução e que precisa existir no decorrer do texto. Por isso que eu destaquei aqui, para a gente perceber com clareza o quanto isso, sim, está presente, está aparente, está explícito. E aí, mais uma vez, as marcações dos elementos de coesão. Ademais, para começar, esse parágrafo 2, de desenvolvimento. Ela não simplesmente deposita a ideia ali. Ela começa essa ideia, né? Trabalhando essa informação com um elemento de coesão. Um conector. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra as pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, em que sentido? No sentido do que foi dito no primeiro período desse parágrafo de desenvolvimento. Então, existe um propósito para esse sentido existir aqui. Isso conecta o anterior, não simplesmente porque o papel dele é conectar, mas porque o significado dele, nesse sentido, no sentido de quê? No sentido de que a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Percebem? Então, esse nesse sentido é no sentido de alguma coisa que foi dita antes. Vai ter uma lógica de significado aqui. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, o TAB, ilustrado pela protagonista, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, apesar disso, então, eu tenho mais uma vez um exemplo de bagagem cultural aqui, que está falando que existe essa representatividade lá dentro da série, que isso é trabalhado de maneira responsável, né? Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há aprofundamento de sua história. Então, ela trabalha um argumento, ela apresenta esse argumento sim como favorável, mas ainda existe um detalhezinho. Apesar disso ser favorável, isso ainda não é suficiente. Desse modo, mais um conector, que conecta o que está sendo dito anteriormente. Desse modo, de que modo? Esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Então, esse argumento todo, ele está sendo muito bem trabalhado, muito interligado, com as informações anteriores que são dadas. Eu consigo enxergar a minha introdução no desenvolvimento, mais uma vez, destacado aqui, argumento 1, argumento 2. Desenvolvimento 1, argumento 1. Desenvolvimento 2, argumento 2. E, eu tenho a conclusão que, mais uma vez, como faz parte do texto, nesse texto pensado pela totalidade, analisando as partes que o compõem, mas pensado pela totalidade, certo? Então, eu enxergo, sim, cada um desses detalhezinhos dentro do texto, mas eu enxergo pela importância que isso tem para que esse texto signifique como um texto dissertativo-argumentativo que ele precisa ser. Portanto, as coisas interligadas, além dos parágrafos, na minha redação nota mil, na conclusão. Portanto, um conector que encerra, né? Que ele tem um propósito, ele tem o significado de conclusão, de concluir a informação. face imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. paralelamente, o Estado principal promotor da harmonia social deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade brasileira. Então, a gente percebe como essas informações amarradas, conectadas, promovem esse texto de redação coeso, coerente dentro dessas informações e como a gente consegue enxergar esse detalhe da introdução que vai aparecer no desenvolvimento e que depois vai ser identificada também na conclusão. Certo? E aqui, para a gente encerrar as coisas interligadas além dos parágrafos na redação Nota 1000, essa redação era de 2020 da Isabela Gadelha e ela tem introdução construída por frase introdutória com a temática em destaque e os dois argumentos que serão trabalhados no texto. A gente enxerga. Sim, ok. Depois, os argumentos apresentados na introdução iniciam os parágrafos de desenvolvimento. Identificamos isso também. A autora utiliza os conectores para interligar os parágrafos, assim como os demais elementos de coesão para desenvolver a fluidez dos argumentos em todo o decorrer do texto. Ao longo do texto ela se vale desses conectores, não só os interfrásticos, mas os que estão dentro dessas frases também. E a conclusão também apresenta a tese com os dois argumentos retomados. Então, a gente enxerga todos esses elementos, esse é um exemplo muito bom para a gente conseguir identificar como são construídos esses argumentos, como essa introdução vai aparecer depois no desenvolvimento um e dois e na conclusão. Certo? E nós encerramos a aula cinco por aqui. Mais uma vez, se tu perdeu as aulas anteriores, corre no YouTube, tá? Tá passando tudo lá, não só as aulas de redação como dos outros componentes também. E nos vemos na aula seis. Obrigada e até logo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL